O ataque quer em termos ofensivos, quer em termos defensivos. Agora em termos ofensivos, ali sofreu uma falta que garante vantagem numérica para a equipa do ABC. Agora golo de André Gomes. Bola ainda no bloco da equipa do Vakertun a conseguir surpreender. O guarda-redo está também a gerir a vantagem por três golos. A formação da casa se abre. André Gomes, muito espaço a conseguir um remate forte e a marcar. Este jovem jogador do ABC já leva dois na conta pessoal. Quatro golos de vantagem agora, 14-10. Fica aí também, obviamente, Sérgio Rola, que atua numa formação belga. Remate de André Gomes contra o bloqueio para a mantém a posse de bola. Um minuto para o final desta primeira parte. O ataque é organizado pela equipa suíça. Lucas von Desvanden. Nicolás Rami. Agora jogada para Casper. Agora falta favorável à equipa suíça. Casper. E está Casper para von Desvanden. Nome muito complicado de pronunciar. Ainda para mais um dos jogadores em destaque esta tarde na equipa do Vakertun. Souto passivo assinalado. Lênus avisado. Agora excelente Carlos Martins no roubo de bola. O passivo do ABC está a ser preponderante no que diz respeito à exibição da equipa. Pedro Spínola tinha ali espaço. Não foi agressivo o suficiente. Agora sim, com toda a agressividade do mundo, mais uma vez. André Gomes ali a ver espaço, a ir para cima. Remate forte. Fazer o 19-12 para o ato de nono grilo para o 23º golo. Finalmente a aparecer. Não estava fácil de chegar a este golo. Pede-se falta. Mas a ser assinalada falta sobre Leni Rubin. Romani Casper, Rubin, Leni Rubin. Tem sido o jogador mais perigoso desta equipa do Vakertun nesta segunda parte. Pede-se falta de Casper. Nada assinalado. Agora mesmo desta segunda parte, faltam 10 para o final. Estão 5 golos de diferença entre as duas equipas. 24-19. Tenta ter sucesso ofensivo agora o ABC. André Gomes a aguentar muito bem. O remate é que não sai da melhor forma. Infelicidade para o número 27 do ABC, que até tem sido bem sucedido. Obrigado.